Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, estamos aqui de volta com o Spider-Man, é isso aí, eu sei que a galera na internet já zerou, mas cada um tem seu tempo, eu não zerei ainda o Spider-Man E é o seguinte, eu quero aqui, eu tô fazendo as missões principais do jogo, tá? Só pra vocês saberem aqui O doutor tá dando 110% de si, espero que ele não fique esgotado Ah, espero que ele não fique esgotado também, vamos ver aqui qual é o nosso objetivo principal Vamos fazer uma viagem rápida aqui, e vamos pra nossa missão principal Eu tô só fazendo aqui, bom, eu tô fazendo na verdade tudo, né, mas nos vídeos aqui eu tô fazendo a missão principal pra gente poder zerar o jogo E depois a gente volta aqui fazendo só as secundárias, tá? Tá aí Ih, começou, não é? Começa Uma denúncia, vamos lá Eu poderia chamar o esquadrão de bombas, mas esse forçou o projeto de ciências de uma criança Tá, cortes no orçamento, blá, blá, blá E? Você poderia, por favor, dar uma olhada? Fala que o aranha vá lá, né? Espero que seja o projeto de ciências de alguém Então vamos lá, aqui, ó, 500 metros Os projetos de escola eram bem mais fáceis do que os projetos da vida real Sim, sim, se for um projeto de criança é muito simples Resolver Mas se for lá, é, pô, cara Se for aqueles capangas lá Aqueles capangas são bem difíceis Tem um monte aqui pra eliminar, mas tô deixando pra depois Porque eles são Complicados, leva muito tempo E os caras são infinitos, não acabam nunca Ah, 80 metros, estamos chegando já aqui Hum Ah, parece do exército Que estranho Estranho Spider-Man, então você encontrou um dos meus pontos de reconhecimento Quem tá falando? Pergunta errada A pergunta correta é Você pode desativar as bombas que eu instalei? O cara misterioso tem pontos de reconhecimento Vamos lá, estamos no desafio aqui Mudei a câmera errada, foi mal Vamos lá Enquanto ponto de reconhecimento desafio pela cidade Concluo o desafio de pagar a ficha de desafio Pressiono pra continuar Vamos lá, bombas de reconhecimento Eu desafio Ver o ícone dela aqui O ícone dela é esse, tá bom Reconhecimento Vamos Ativar Já começou uma aqui? Já começou O computador tá rastreando bombas na região E elas estão prestes a explodir Tenho que ir Vamos lá então, agora sim Começou a missão Vamos pegar Desativar Ih, cara, tem tempo, cara As bombas podem explodir logo Tem tempo, vamos lá 90 metros Pronto, próximo Vamos lá, próximo 200 metros 200 metros É pra cá, ó Vai aranha, vai aranha Tá de brincadeira aí, cara Vai R1, vai Show Próximo Até que tá indo bem Nesse aqui Sobre a água É difícil Porque não tem onde jogar Teia, né, cara Fala aí, Cacilda R1 Não precisa ficar perto da R1 Foi show Vamos continuar Tem mais Bom trabalho com as bombas Mas você se concentra muito nos arremessos Isso afeta a precisão Isso é algum tipo de jogo doentio pra você? Jogos são para crianças E eu sou um profissional E sou pago comum Acho que seu cliente tá jogando dinheiro fora Às vezes a informação é mais importante do que dinheiro E eu aprendi bastante observando você Bom, as bombas até que foram fáceis Foram só três também E agora vamos ter que ir pra uma festinha Conta Dully na SU Então vamos lá pra festinha então Mil e poucos metros Deixa eu ver se dá pra ir de metrô Deixa eu ver Quero ir pra Faz uns negócios aqui Depois a gente pega Eu quero vir pra cá E rápido São o principal Não tem jeito não Então vamos com o seguinte Vou cortar esse vídeo Quando eu chegar lá eu volto Beleza? Vamos lá Ih, 500 metros é muita coisa Festa de Halloween Nem preciso me trocar O Delaney está vestido como um dos meus maiores animais Vamos descobrir qual Muito bem, muito bem Vamos lá Vamos tentar achar aqui Onde a gente tem que ir Vamos ver Vamos ver Por que vocês são tão brasileiros? Vai cá Vai cá O que tem que fazer aqui? Não sei mais Todo mundo fantasiado Minha galera Boa Boa Spider O que é que eu vou achar o Delaney? Opa A coisa tem uma rachadura Ela achou E a Raul está jogando doce Ele olhou Ficou meio bolado Está difícil ele achar Agora eu vou achar Pode ser o Delaney Tenho que dar um jeito de subir lá É isso aí É isso aí Estou procurando o Isaac Delaney Ele está procurando Olha ele lá O lizard com o jaleco Olha lá Jaleco lá Ah, show de bola Cor Cor É uma pista de dança agora Olha o pai vai comer aqui Com esse cara Lirou uma bombinha de fumaça Pô Olha, olha O que é você? O que é você? O que é você? O que é você? Tô fazendo uma live Isso agora é muito bom Ih, levou o cara Só vamos, só vamos A gente entra aqui Aqui, vamos entrar pela janela Nós somos o Spyder Você vai pela janela Os caras estão armados Tem que dar um saco dele rápido Toma 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 Eita Lindo isso daqui Toma Toma Eita Estou aqui na atividade, acabou Estou tentando chegar na escola Mas está meio difícil, vamos lá Caraca, essa missão está bem maneira Estou gostando, achei maneiríssimo Vamos seguir o delay Vamos entrar aqui Maneiríssimo Maneiríssimo Quem? Quem? Quem são vocês? Você começou a trabalhar com alguém no laboratório da Oscar Como você sabe disso? Não temos muito tempo, Isaac Fale-me O que é isso, cara? Acabou a festa ali Mandou um bonito Spider, acabou a festa Acho que é isso que os caras fizeram Gostou as energias dele Gostou as energias dele O nome dele O que é isso? O que é isso? O cara se matou Putz Deixa eu olhar ela escapando de pegar ela É o Cinematic, né? Vamos dar um cabo logo nesse tempo também Tô chegando Tô chegando Dá pra dar um golpão aqui nele Toma Toma Pou Na cabeça do cara Tem que tirar Tem que tirar E tem que tirar Tem que tirar O que é isso? Tem que tirar Acho que foram todos, é, vamos nessa Tá fora Vai, vamos pegar o cara Que loucura, cara Muito bom, muito bom Emoção, cara, emoção Esse aqui fica meio tenso aqui Muito maneiro, gostei Essa missão foi irada Não acabou? Não acabou ainda não Não acabou ainda não, o cara tá sugando Energia das pessoas, sugando a vida O cara tá brigando, a festa inteira Brigar agora Para a briga-se Acredita, é pro seu próprio bem Bom, tem mais ninguém aqui? Quem tem? Quem vem? Eita, vai subir a energia do Dino? Vai subir a energia ou tá mudando a... Eita, esse cara é forte Esse cara é de novo, não O que eu fiz com essa gente? Não, eu pergunto Você vai ficar bem depois Pronto O que mais, véi? Palmas no chão Onde vamos? Onde vamos? Chato, cara De novo, você... Tira essa roupa aí Ah, boa Boa, gostei Maneiro Chato É que o cara é muito forte Júri, preciso de ajuda Recebi relatos de disparos na Estio É, fui eu Te explico depois Mas é mais importante Que você encontre o Dr. Morgan Michaels O Martin Lee vai atrás dele Entendido É Show, concluído Beleza Mais uma missão concluída De Spider-Man Muito bom Esse jogo é sensacional Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui no meu canal Desse... Tá fazendo uma série aqui Tá levando um tempo Mas é assim Pra você poder descontrair Ver outras coisas Ver outro canal Ver outra coisa E depois eu vou trazer aqui O Miles Morales O Spider Miles Morales Tamo aí também no canal Beleza? Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Não esquece Me siga no Twitter Facebook As redes sociais Me siga lá no Instagram também Falou? Valeu galera Um abraço Até o próximo vídeo Até a próxima missão de Spider-Man Um abraço Fui Tchau 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 Tchau